Com as canetinhas coloridas Vou desenhar um mundo cheio de cores para explorar Com a imaginação vou criar e inventar Com as canetinhas coloridas vão me encantar Com o anjo do sol e o azul do mar Vou desenhar um céu estrelado a brilhar Com o verde das árvores do esmeralho do girassol Vou criar um jardim encantado Um paraíso sem igual Com as canetinhas coloridas Vou desenhar um mundo cheio de cores para explorar Com a imaginação vou criar e inventar Com as canetinhas coloridas vão me encantar Com o rosa das flores e o laranja do sol poente Vou desenhar um arco-íris reluzente Com o roxo das montanhas e o branco das nuvens no céu Vou criar paisagens mágicas Um do no papel Não há limite para onde eu posso ir Com as canetinhas coloridas a me seguir Cada traço, cada cor é um sonho a florescer No papel em branco o meu universo vou erguer Com as canetinhas coloridas Vou desenhar um mundo cheio de cores para explorar Com a imaginação... Com as canetinhas coloridas Com as canetinhas coloridas